Jornal da Manhã. 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 Valeu, irmão. Obrigado. Bom jogo amanhã. Olha o Wanderson, que ele disse canhoto de mão. Tá aí o cara, ó. Ah, cara, é jogar como se fosse o último jogo pra gente. Como a gente vem disputando no campeonato, jogo a jogo, ponto a ponto, pra poder encostar mais ainda no pelotão da frente ali e continuar com a nossa sequência de vitórias. É uma vitória importante no momento que a gente precisava ganhar ali, um jogo grande, jogo contra o Corinthians. Agora é pegar várias coisas do último jogo, do último jogo, pra poder levar pro Grenal pra gente sair vitorioso. Foi importante, fico feliz, poder estrear num grande clássico, estrear com vitória. Agora é manter focado e trabalhando pra poder continuar essa sequência de vitórias aí no clássico. É seguir trabalhando, eu acho, é se apegar no trabalho. A gente não conhece outra fórmula que não seja o trabalho, continuar trabalhando, apegado ali no dia a dia com a equipe, pra poder estar ajudando mais e mais no dia a dia, pra poder continuar ajudando a equipe com gols, assistências e tudo mais. Na voz do poder de São Doutor. Acredito que sim, eu acho que a minha mudança pro Internacional foi de extrema importância e eu acho que eu vivo o melhor momento da minha carreira aqui no Inter, fico feliz por isso. Você viu o que ele disse, né? Vivo o melhor momento da minha carreira aqui no Internacional, né? E ele é jovem e tem muito potencial e tá se afirmando como um jogador diferente, tá? Pra mim, ele vai pro jogo. Quer dizer, pra mim ele vai pro jogo. Não é, claro que ele vai jogar. Mas pra mim, tá, a postura, o posicionamento vai ser muito parecido. Porque a gente tá cogitando a entrada, como jogando o Alain Patrick, que o Wesley ficaria pelo lado esquerdo, né? Pra jogar tipo o Bruno Henrique, Arangues, o Wesley, e aí a Lampa e a Lário. E eu acho que vai ser diferente, tá, o posicionamento do Wesley nesse jogo. Até porque os melhores momentos do Wesley e até do Inter, tinha o Wesley de um lado e o Wanderson do outro lado. Eu acho que vai ser por aí. Mas antes, é só pra prazer pra quem não... Pra quem já é membro do canal, tá? Tem vaga ainda pro debate de segunda-feira, tá? Quem quiser participar, 993-59-2534. É para os membros do canal. Se você é membro desse canal e quer participar do debate dos membros, é só mandar um WhatsApp dizendo que quer participar do debate. Valeu? É isso? Tá bom. Vamos lá. Gente, assim, ó. Pra mim, o Alan Patrick não começa jogando, tá? Não começa jogando. Há uma grande expectativa com relação à possibilidade dele entrar em campo. Eu quero compartilhar a tela aqui com vocês, do Twitter, do Lucas, do Lucas Dias. Tá? Quero que vocês deem uma olhada aí. Ó a Lampa chegando. É isso, né? Ele passa, a galera pergunta, é aí, vai jogar? E ele disse, na hora vocês vão saber. E é isso, gente. É isso. Capaz dele também não saber se vai começar jogando. Quer dizer, ele sabe se pode ou não, clinicamente, né? Mas o Cudê tá fazendo muito mistério com relação ao time, tá? Eu tenho pra mim que o Internacional vai jogar com o Fabrício, Bustos, Vitão, Fernando. E aí a dúvida, Robert, Renan ou René? Eu não teria dúvida. Botaria o Robert, Renan. Mas eu acho que o Cudê tem essa dúvida. Depois, na frente, o Fernando, Bruno Henrique Aranques, Wesley, Alário e Wanderson. Acho que é uma grande possibilidade dele fazer isso. Ele poderia manter o 4-1-3-2 ou ele pode mudar esse desenho fazendo 4-2-3-1. Um simples 4-3-3. Ele pode, com bola e sem bola, definir posicionamento. Mas esse modelo de Wesley de um lado, Wanderson do outro lado, né? E tu tem um reforço defensivo com Bruno Henrique e Aranques, dois meias. E um volante central, que é o Fernando. Me parece que talvez, pra começar, o Grenal seja o mais prudente. Porque não acredito que o Alan Patrick esteja a 100%. Tá? Acho que o Alan Patrick, ele pode estar bem. E será utilizado, talvez, em caso de necessidade. Alguma coisa assim. Acho que o Cudê... Acho, tá, gente? Então, tudo isso aqui nós estamos debatendo, tá? Você pode dar a opinião de vocês aí, é claro. A minha impressão é que ele segura o Alan Patrick. Dependendo do que estiver acontecendo no jogo, ele usa no segundo tempo o Alan Patrick. Mas o começo do Grenal, eu acho que não começa com o Alan Patrick. Essa é a impressão que eu tenho. Vamos ver o que vai se confirmar. Como já disse também, a impressão que eu tenho sobre o time do Grêmio. Acho que não começa com o JP Galvão. Acho que ele começa com o Edenilson. E bota dois caras de movimentação lá na frente. Ou, se ele for botar o JP Galvão, acho que ele tira um dos extremos. No caso, o Pavão. Joga com o Gustavo Nunes e JP. Mas entra o Edenilson no time. Pra formar o meio campo junto com o Dodd, com o Carbajo e com o Cristaldo. Mas o Edenilson, eu acho que é isso que o Renato vai fazer pra conter um pouco mais o setor de meio campo. O Inter é melhor. O Renato sabe disso. E o Inter, nos últimos dois Grenais, ganhou. Até pra refrescar a memória, que sempre o Grenais tem esse debate dos números, né? Quem ganhou mais que quem. Vamos dar uma atualizada, ó. Temos aí 441 Grenais. O de hoje é o 442. O Grêmio ganhou 141. O Inter, 162. É expressivo. Tem 138 empates. O Inter marcou... Perdão. O Grêmio marcou 555 gols. O Inter marcou 602. Então, há uma supremacia expressiva do Inter em Clássicos Grenais. Quer copiar rapidinho de novo aí, ó? Faz um print, pronto. Tá? O Internacional tem essa... E olha que passou um período danado, né? Danado nos últimos anos com relação a Grenais. O próprio Codê, na sua primeira passagem, não tinha ganho nenhum. Só que desde que ele voltou, ele não perdeu nenhum. Ele só ganhou. Jogou dois, ganhou os dois. E é o que a gente espera que aconteça também no dia de hoje. Tá certo? Do que a membro aqui desse canal, manda um WhatsApp pra cá. Vem participar do debate dos membros, tá bom? Segunda-feira, às 8 horas da... Amanhã é muito bom, né? 8 horas da noite. E é claro que nós vamos debater muito o clássico Grenau. Valeu, gente. Espero vocês daqui a pouquinho aqui no canal, pra gente conversar mais sobre o jogo e também na hora do jogo. Na hora do jogo, a gente acompanhar aqui mais um clássico Grenau, um jogo que mexe com todo mundo. Valeu! Até mais!